Nesse vídeo, eu vou te mostrar como guardar o seu dinheiro no Nubank. Além, é claro, de te mostrar qual é a melhor opção dentre as várias opções de investimento que o Nubank oferece. E para isso, eu já estou aqui no meu aplicativo do Nubank, que é por onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como guardar o seu dinheiro aqui no Nubank e te mostrar as opções disponíveis. No caso, a primeira opção que a gente tem é a própria conta corrente do Nubank. E você pode acessar ela clicando aqui em cima em Conta. Clicando aqui em Conta, você vai ver o seu saldo disponível, suas movimentações, e você vai ver que tem uma opção de rendimento total da conta ali embaixo. E isso aqui significa, basicamente, que sim, a conta do Nubank rende e você pode simplesmente guardar o seu dinheiro, deixando o dinheiro aqui no Nubank em si, sem fazer mais nada. Só que existe um pequeno porém. No primeiro mês de aplicação, você não vai ver o seu dinheiro aumentando todos os dias. Isso porque o rendimento não é pago no primeiro mês. Ele só é pago após 30 dias de aplicação. Então, se você depositar o seu dinheiro hoje, ele não vai ter rendimento amanhã, nem no próximo dia, nem no próximo. Somente após 30 dias é que você vai ver o rendimento retroativo desse período de um mês. Então, para quem quer ter um rendimento rápido já nos primeiros dias, a conta do Nubank não é uma opção tão boa assim. Além da conta do Nubank em si, a gente também tem outra funcionalidade aqui, que já está na tela, inclusive, que é a função dinheiro guardado. Nessa opção, você vai, basicamente, separar o seu dinheiro da conta corrente do Nubank. Entretanto, ele vai ter a mesma rentabilidade da conta em si. Ou seja, ele vai render 100% do CDI também. Só que, como eu falei, no primeiro mês, você não vai ter rentabilidade em si. Somente após 30 dias e de forma retroativa. Então, o dinheiro guardado e a conta do Nubank são, basicamente, a mesma coisa. E, por isso, na minha opinião, as duas têm esse pequeno problema. E existem opções melhores no Nubank que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A próxima forma de guardar dinheiro no Nubank é através dos outros investimentos que a gente tem aqui na conta. E a gente pode acessar os investimentos clicando lá embaixo no símbolo de cifrão. E aqui, a gente vai ter todas as opções de investimentos do Nubank. No caso, a terceira opção que eu gostaria de mostrar para vocês está aqui na parte de investimentos. E aqui dentro de investimentos, você vai clicar em explorar produtos. Aqui, a gente vai ter os investimentos disponíveis no Nubank. A gente tem CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento, tesouro direto e bolsa de valores. Todas essas opções são boas opções de investimento. Mas quando a gente fala de guardar dinheiro, a gente está pensando em algo seguro e que você possa resgatar quando você precisar. Então, no caso, eu vou excluir aqui os CDBs, vou excluir as LCIs e LCAs, também vou excluir os fundos e vou clicar aqui em tesouro direto. E é aqui que a gente vai encontrar a próxima opção de guardar dinheiro no Nubank, que no caso é o tesouro Selic, que é um investimento de alta liquidez e com muita segurança também, que rende todos os dias. Entretanto, o problema do tesouro Selic aqui no Nubank e em outras corretoras também, é que ele tem um investimento mínimo de R$141, aproximadamente, atualmente. Então, não é um valor tão acessível quanto a conta do Nubank ou outros investimentos que a gente vai ver aqui ainda nesse vídeo. Então, a gente tem a opção do tesouro Selic aqui sim no Nubank, mas eu acredito que existem outras opções melhores. A quarta opção de você guardar dinheiro no Nubank são as caixinhas do Nubank. E você pode criar uma delas clicando aqui em criar caixinha, definindo aqui para que essa caixinha é um objetivo qualquer, confirmando aqui, selecionando o prazo que você quer deixar esse dinheiro investido, o prazo do seu objetivo em si. Aqui no caso, eu vou colocar em até seis meses e vou prosseguir novamente. E aqui você coloca o quanto você quer guardar para criar essa caixinha inicialmente. Vou colocar R$1,00 aqui e vou prosseguir. Fazendo isso, o Nubank vai te recomendar um investimento aqui para as caixinhas do Nubank, que no caso é o RDB de resgate diário. Esse RDB aqui, ele é muito bom. Ele rende 100% do CDI, tem garantia do FGC, tem liquidez diária para você resgatar quando você quiser. E além disso, diferente da Nuconta, ele rende desde o primeiro dia útil. Então, se você investir hoje, no próximo dia útil, você já vai ver o seu dinheiro aumentando, os seus rendimentos aumentando ao longo do tempo. Então, essa é uma opção muito boa de guardar dinheiro no Nubank, através das caixinhas, que na minha opinião é a melhor opção. E aqui das caixinhas, o RDB de resgate diário é uma boa opção também. Mas existe uma opção muito melhor que eu vou mostrar para vocês agora. No caso, essa opção vai estar disponível exclusivamente na caixinha de reserva de emergência, que já vem pré-definida quando você cria as caixinhas pela primeira vez. Então, eu vou clicar aqui na minha caixinha de reserva de emergência. E agora sim, eu vou mostrar para vocês como guardar o dinheiro no Nubank, a melhor forma de guardar o dinheiro no Nubank, que é através dessa caixinha aqui, e qual investimento você vai estar fazendo ao guardar o seu dinheiro. No caso, eu estou com a minha caixinha aqui aberta, e eu vou clicar aqui em guardar. Depois de clicar em guardar, eu vou colocar quanto eu quero guardar. Aqui, no caso, eu vou colocar apenas R$1, e vou prosseguir. Fazendo isso, ele vai me mostrar que eu vou estar investindo no RDB de resgate imediato. É esse investimento aqui que eu acredito que, na minha opinião, é a melhor opção de você guardar dinheiro no Nubank. Melhor que a Nuconta, melhor que o dinheiro guardado, melhor que o Tesouro Selic, e melhor que o RDB de resgate diário. Essa opção aqui é a melhor dentre todas essas, porque ela rende 100% do CDI, ela tem garantia do FGC, ela rende desde o primeiro dia útil também, só que a diferença está no resgate, que você pode resgatar, como o próprio nome já diz, imediatamente. Você simplesmente pode resgatar em qualquer horário e em qualquer dia. Não existe permanência mínima, e você pode resgatar simplesmente quando você bem entender. Então, essa é a melhor opção que eu vejo de guardar dinheiro no Nubank. E para continuar, para mostrar o processo de guardar aqui para vocês, basta clicar lá embaixo em confirmar, colocar sua senha do cartão, e como vocês podem ver, pronto, vamos preparar o seu dinheiro para guardar. Então, meu dinheiro já vai ser guardado aqui na caixinha, basta eu clicar aqui em abrir caixinha novamente, e descendo aqui a tela, eu posso ver que a minha aplicação foi realizada hoje. Eu investi aquele R$1, então o meu investimento já foi realizado com sucesso. R$1, então o meu investimento já foi realizado com sucesso.